o salve salve galera vídeo novo no canal aí ó hoje eu vou estar trazendo aqui um review aqui da mercedona aqui ó 2014 slk 200 a conversível essa aqui é perigosa galera essa aqui ó a frentinha dela aí ó então segue no vídeo até o final aí ó se inscreve compartilha aí que é o principal que eu vou estar mostrando os detalhes da mercedona pesada aí E aí pega a visão galera o vidinho aí ó da mercedona abrindo aí o tetão conversível aí do lado de dentro pega a visão E aí galera vou mostrar o exterior da mercedona aí ó original ó a soadinha dela pega a visão E aí e essa aqui é a braba E aí galera mercedona conversível agora nós vamos sacar do teto aqui para vocês verem qual é que é a fita ó pega a visão aí ali ó o robôzão Olha pra vocês verem que loucura que é Olha o modelinho Sacou do teto Olha o interior aí interiorzinho show de bola galera E aí E aí E aí Esse aí é o robôzão do ano pega a visão ó Ó pega a visão Ó o tetão fechando agora Ó pra vocês verem Aqui na aveira Aí sim hein galera Segue no vídeo se inscreve aí que vai ter vários conteúdos top E aí E aí E aí E aí